Vamos, então, à nossa sexta aula do curso sobre computação quântica. Eu vou retornar aqui três páginas, né? Eu esqueci de acrescentar um dado atual sobre o Alan Turing. A empresa NVIDIA, a empresa que nasceu sobre jogos eletrônicos, ela lançou em 2018 um cartão de processamento, cartão de processamento gráfico, ou também uma unidade de processamento gráfico, com uma microarquitetura vetorial que eles chamaram de Turing, em homenagem ao Alan Turing. É uma homenagem em si. Tudo bem. Agora, a importância disso é que esse cartão possui uma grande velocidade de processamento, é uma microarquitetura, ou seja, o chip é construído de forma direcionada a um processamento gráfico de alta resolução, de alta velocidade. e o LHC, o acelerador do CERN, usa esse cartão, agora mais ainda, mas já usava um GPU, literalmente da NVIDIA, nos seus experimentos Hélice. Hélice é uma... ou Alice, é a sílva do experimento. eles escolhem a sílva, depois eles dão o nome do experimento. Então, o nome do experimento é Large Iron Collider Experiment Alice. Ninguém chama de Large Iron, mas assim eles ficaram com o nome bonitinho. Mas o experimento Alice, já havia usado um cartão da NVIDIA anteriormente, desde 2000, era o único experimento que usava esse tipo de processamento gráfico. E isso é muito importante, porque as colisões, como a gente já falou, de partículas atômicas e subatômicas, principalmente, de altas energias, geram milhões de rastros, milhões de jatos de partículas que são criadas a partir do vácuo. Então, se você tiver uma análise gráfica de alta resolução, facilita. Além de ser rápida, essa análise é mais precisa. E são milhões e bilhões de eventos registrados por segundo em vários experimentos. E acontece que o LHC está desativado para manutenção, vai entrar no seu segundo ano de manutenção, inclusive, aproveitaram a pandemia, sabiamente, mas se espera que ele volte a entrar em funcionamento no segundo semestre desse ano, 2022. e que vai ficar em atividade por mais de três anos seguidos. Essas interrupções são necessárias por uma série de motivos. Um motivo óbvio é a fadiga do próprio equipamento, dos próprios detectores, dos próprios dutos. elétricos, a fadiga das ligações eletrônicas, etc. O outro motivo é que, em três anos, acontece muita coisa hoje em dia em física de altas energias. Então, é suficiente que o LHC volte a funcionar depois de dois anos parado, funcione mais três e pare outra vez. Ao menos essa é a programação do server. Mas o que eu falava, aproveitando a homenagem ao Turing, é que esse cartão ou esses cartões GPU, chamados Turing, da NVIDIA, que, na verdade, são construídos por insumos de outras empresas, inclusive Samsung e outras. Mas vão ser adotados, ao menos, é a notícia que se tem hoje do SERM em outros experimentos que lidam também com colisões de altas energias. Então, é provável que a gente vá ter essa segunda fase de funcionamento do LHC inteiramente monitorada por esses cartões que, não muito incrivelmente, foram oriundos de uma tecnologia de videogames. Os usuários de videogames, especialmente os mais jovens, são muito exigentes. Então, as companhias que fornecem videogames fabricam não só o software, mas o hardware também, de videogames, se esmera em apresentar resultados bastante realistas. E nisso resultou um grande lucro para a ciência, para a ciência atual. Então, esse cartão Turing, sabiamente, eles homenagearam a pessoa certa, esse cartão Turing, esses cartões Turing que os experimentos do LHC vão utilizar a partir do segundo semestre, eles vão ter um papel preponderante, não só na rapidez das análises, das colisões, como na precisão dessas análises. Fiz questão de voltar um pouquinho aqui, exatamente para mostrar, eu tinha passado batido por isso, para mostrar que o Turing realmente é, reconhecidamente, um grande patrono, para a ciência da computação, não só clássica, como hoje também pode. então a gente tinha parado na Porta Radamar, a Porta Radamar tem o seu nome do matemático Jacques Radamar, que na verdade ele não estava nem um pouco interessado em física, nem muito menos em computação, muito menos em computação e código. Mas ele descobriu uma transformação linear, uma transformação unitária linear, que acabou dando origem na ciência da computação ao circuito que também estava de operação ou de porta de Radamar, simbolizada pelo H. Só para a gente ver a generalidade da definição do Radamar original, ele definiu uma transformação linear, algébrica, de forma absolutamente generalizada, uma transformação que pode ser descrita em várias ordens. M esma transformação de Radamar, ou seja, transformação de Radamar de ordem M, ela pode ser definida recursivamente, desta maneira aqui. Por definição, H em si zero é igual a mais um e H em si M é um sobre raiz de dois vezes essa matriz cujos elementos são HM menos um, HM menos um, HM menos um e menos HM menos um. Essa fórmula pode ser aplicada a qualquer M maior do que zero, positivo, a partir de um, evidentemente. mas a que interessa a computação quântica é H1. Se o H zero é igual a mais um, a transformação H1 de Radamar vai ser um sobre raiz de dois com os elementos um, um, um e menos um, que é exatamente a definição da porta H. E é claro que essa constante 1 sobre raiz de dois vai variar de acordo com a ordem da transformação. Mas no nosso caso, a transformação de Radamar que é uma porta quântica é, na verdade, a H1. Os textos de mecânica de computação quântica não citam isso. eles falam como se o Radamar tivesse inventado isso aí diretamente para ser inserido na computação quântica, mas é verdade. A transformação de Radamar é anterior e tem uma origem de matemática pura. O Radamar é especializado em teoria dos números. Neste mês envolve álgebra linear, etc, etc. Então, a porta de Radamar nada mais é do que a transformação de Radamar de ordem 1. 1 sobre raiz de 2 vezes uma matriz que os elementos são 1, 1, 1 e menos 1. Aí vem uma consideração que está no livro do Mike and Ike, o Michael Nielsen e o Isaac Chuang, mas que não nos interessa muito. Ela, às vezes, é escrita como sendo uma raiz quadrada de notes, que é uma operação quântica, mas já que não é, porque a transformação de Radamar é unitária. e não só é unitária, como ela é inversa dela mesma. Se ela for aplicada duas vezes, ela volta à transformação original. Ela é idempotente. E unitária porque o quadrado da transformação de Radamar é sempre 1. e é uma forma de você representar a porta de Radamar usando aquela esfera de Bohr. Particularmente, acho uma forma um pouco complicada e difícil de entender. Corresponde a rotações e reflexões da esfera, etc., etc. A impressão de Radamar é apenas uma rotação de 90% da esfera sobre o eixo. y seguido por uma rotação sobre o eixo x de 180. O que importa é saber a forma da porta de Radamar que é exatamente a transformação de Radamar de primeira ordem, que é essa aqui, essa matriz. Ela opera com superposição de estados quando aplicada a qubits. a gente já viu isso, algumas portas importantes de único qubits. São a porta x de Pauli, a porta z de Pauli, a porta de Radamar. E aqui o exemplo da porta notch, a porta lógica de único qubit. Na direita as portas de um único qubit. Mas como essas transformações unitárias correspondem a matrizes quadradas de 2 por 2, elas são sempre representáveis de acordo com as matrizes de Pauli, aliás, x e z são matrizes de Pauli. Isso pode também representar a transformação de Radamar, a porta de Radamar em função das matrizes de Pauli. Porque as matrizes de Pauli, mais identidade, são uma base ortomormal de todas as matrizes de 2 por 2. Mas existem infinitas matrizes de 2 por 2 unitárias. Logo, existem infinitas portas de um único qubit de entrada. infelizmente, a gente só precisa usar aquele conjunto de portas universal que eu mostrei ontem, que são a porta de Radamar, a porta de fase, que inverte a fase do qubit, a porta norte controlada, sin norte, e a porta T, o pi sobre 8. essas quatro portas aqui são suficientes para você definir qualquer operação, qualquer circuito quântico. Parece que se usam mais portas do que essas, exatamente para a coisa não ficar muito elementar. Há portas compostas, a gente vai ver que há portas concatenadas, etc. mas a gente só precisa de quatro, não precisa de infinitas matrizes, felizmente. Agora vamos entrar em um sistema de criptografia que é o mais utilizado na internet. o sistema S.A. O título do item já mostra, são as iniciais dos autores desse sistema. Também chamada de criptosistema. eles eram do Caltech, os três, que estavam há um ano buscando uma função unidiretiva, ou seja, que só tivesse uma saída e que fosse difícil de ser invertida. Uma função de criptografia que fosse difícil de inverter. E, o Rivas e o Shamir eram cientistas de computação, então eles dividiram o trabalho com o Edelman. Eles propunham funções potencialmente utilizáveis e o Edelman, que era matemático, checava se essas funções eram viáveis ou se tinham furos. pontos fracos. Eles ficaram um ano buscando uma solução para esse problema. falam-se aqui no problema da mochila, mas não é muito importante para isso. É só um exemplo dos tipos de propostas que eles fizeram. Depois de um ano, eles acharam que era impossível chegar a exigências contraditórias desde 76. Em 77, como sempre, um pouco de relaxação é sempre bom como cientista, quanto mais é três. Eles foram comemorar a Páscoa judaica na casa de um estudante. também é judeu com os três. Na Páscoa judaica serve um vinho específico para essa ocasião, para essa festa, que é o Manchelvis. É o nome do inventor do vinho que vem lá do século XIX. Um vinho doce, nunca provei, mas já lhe respeito. E eles tomaram boas doses desse vinho na casa dos estudantes e voltaram para suas casas por volta da minha noite. Só que o Rivers não conseguiu dormir. Ele se deitou no sofá com um livro de matemática. Ele não era matemático, matemático era o Heidelman. E começou a pensar sobre essa função unidiretiva, uma função que fornecesse apenas uma solução e fosse inversível. Então, ele passou o resto da noite formalizando, escrevendo a respeito disso. E, quando amaneceu, eu já tinha uma grande parte do artigo que foi o artigo definitivo. Ele apresentou aos seus colegas, o artigo foi escrito de forma definitiva, foi apresentado, publicado. E esse algoritmo que o Rivers descobriu é que é chamado atualmente de RSA. Interessante que um matemático inglês, que também, assim como Turing, trabalhava para uma agência de inteligência britânica, em 1973, ele tinha descrito um sistema equivalente a esse. mas não pôde publicar por causa daquela restrição de segurança nacional. E mais, em 1973, esses algoritmos exigiam computadores muito eficientes. E os computadores muito eficientes eram muito caros, tinham que ser modernizados, tinham que ser tinham que ter sua arquitetura otimizada, etc. Então, o artigo do coitado do Clifford Cox não foi nem conhecido. até 1997, quando caiu a classificação ultra-secreta do governo britânico. E onde se aplica o RSA? Essencialmente se aplica na internet. a gente vai ver mais à frente que o RSA é um algoritmo de criptografia de chave pública. A gente vai ver o que isso quer dizer. Ela é uma é um sistema criptográfico assimétrico e é baseada em uma chave pública e privada. A pública é usada para criptografar dados antes dos dados serem enviados ao servidor onde o certificador está localizado. O internauta que tenta se conectar com o site é enviado. Aí ele é enviado essa chave pública. Mas a chave privada que ela é gerada junto com a chave pública da RSA é usada para descriptografar ou decriptografar os dados criptografados pela chave pública. Então a chave pública ela é como diz o nome qualquer um pode ver mas você só consegue decifrar o que está sendo enviado se você tiver a chave privada. Por isso que ninguém deve ter acesso à chave privada. A segurança do próprio SL que é aquele softwarezinho que envia mensagem no seu nosso internet no cabeçalho da internet depende disso. E evidentemente quando surge o sistema de criptografia vem sempre aqueles chatos que querem quebrar essa criptografia. A RSA foi criada em 77. Só em 2009 é que pesquisadores em ciências da computação e criptografia quebraram o código RSA uma chave de 768 bits que corresponde a 232 dígitos. Esses bits compõem 232 dígitos utilizando o agosto um clássico de crivo por campo numérico. O crivo de Aratóstenes só que computadorizado e otimizado. que publicaram o pré-print em 2010. O pré-print está aqui. Mas eles não fizeram isso para utilizar. Eles eram atos do bem. eles descobriram que podia ser quebrada essa chave com uma alerta. E recomendaram então a adoção de uma chave de 1024. Só que o processamento disso utilizou em 2009 um cluster com 80 processadores por seis meses na etapa de preparação inicial. E depois dois anos de processamento intensivo e nada menos de 750 computadores com processadores AMD de 2,2 gigahertz e 2 gigabytes de RAM. Quer dizer, uma tarefa de dois anos e meio. Mas conseguiram quebrar. em função desse trabalho o tamanho de 1024 bits passou a ser padrão para cumprimentos chave do RSA. Até que já prevendo uma nova quebra, no final de 2014 a empresa Cymatec, que é uma empresa que lida com segurança de informática, exigiu que todos os seus clientes atualizassem os seus certificados criptográficos para cumprimento chave RSA de 2048 bits. Muito bem. É o que existe hoje. Mas, como eu disse, há sempre uns chatos que querem quebrar códigos. em 2021 apareceu outro pré-print com essa identificação aqui mostrando como quebrar o código RSA de 2048 bits em apenas oito horas. Mas usando o quê? Um computador quântico. Um computador quântico com a bagatela de 20 milhões de quilômetros. os computadores quânticos de hoje usam centenas de quilômetros. Mas eles se desculpam na introdução do artigo dizendo que eles não levaram em conta alguns fatores, inclusive a correção quântica de erros, que pode diminuir muito essa quantidade de quilômetros necessária. Mas demonstraram que é possível também quebrar o código de 2048 bits. RSA com computador quântico. Não se sabe quando nem como, mas a teoria diz que é possível. Então, vamos falar um pouco. Eu vou dar um exemplo depois ao vivo de como se cria um par de chaves RSA. Mas, antes disso, vamos apresentar o que é essa criptografia de chave pública no cripto sistema RSA. Você pode, como faz uma compra na internet, transmitir o número de circulação de crédito. Que apenas a empresa que está comprando ganha acesso ao número. Mas, não se sabe se existe uma IV, uma IVsdropper desbiltando para roubar o número do seu cartão de crédito. E isso acontece, a gente sabe. Colonagem de cartão de crédito é uma constante nos sistemas de pagamento da internet. mas, então, o que se faz? Ao menos para, de forma inicial, proteger essas informações que são transmitidas. Usar um protocolo criptográfico, um cripto sistema. Há uma classe de criptosistemas, que é a classe do criptosistema público. A chave pública, a gente vai mostrar uma figurinha onde fica muito claro. em vez de um novalice, Bob, etc. Mas, a gente não precisa entrar nesses detalhes. É melhor até mostrar logo a figurinha. Essa é a chave pública. Qualquer um pode chegar e enviar uma mensagem, enviar uma carta, que seja, através dessa porta. Ela pode ser fechada, mas a chave é pública. Então, você pode ter a chave, qualquer um acessa essa chave, abre a porta e insere uma mensagem ali. Agora, só quem tem a chave privada é que pode retirar a mensagem. Quem colocou não pode retirar novamente, não pode pescar, não pode enfiar um anzol ali e pescar de novo. Isso é verdade. dado. Isso é que esses dois parágrafos longos aí explicam, mas a gente está abreviando. O importante é que a chave pública e a mensagem codificada são as únicas informações disponíveis no caso de um bisbeloteiro, um Invesdropper. Mas não vai ser possível que ele recupere a mensagem porque a chave privada é inacessível a ele, só a chave pública. Então, só com a chave pública, a gente não consegue decodificar aquela mensagem. Essa chave privada, a chave secreta, fica de posse de quem é o dono da caixa postal, digamos assim. E pode, evidentemente, com essa chave privada, decriptar a mensagem que foi encriptada e inserida aqui, usando uma chave pública. Agora, é o modelo ideal, né? Funcionaria, mas, ao mesmo tempo, como é que você pode garantir se há esquemas seguros para fazer criptografia de chave pública sem revelar a chave privada? aí que o cripto-sistema RSA entrou e, resumidamente, o que é que ele faz? O cripto-sistema gera duas chaves, uma chave pública e uma chave privada, usando produtos de dois números primos muito grandes. Então, você, para violar a segurança da chave privada, você tem que fatorar essa chave até encontrar os dois fatores primos que foram usados para criá-la. Só que isso, para fazer 2048 bits, é uma coisa muito difícil, né? Tanto é que um computador quântico, a gente já viu, levaria oito horas com 20 milhões de qubits. Então, o processo, resumidamente, do cripto-sistema RSA é o seguinte, se escolhe dois números primos grandes, um P e um Q. Se faz o produto de P e Q, vai dar um N. Aí, se escolhe aleatoriamente o número pequeno e ímpar, se for par, não vale, porque o par não é um fator primo, né? O dois é sempre um divisor. Tem que ser ímpar e que seja primo relativamente a essa expressão. A Φ de N, que é o produto de P menos 1 vezes Q menos 1. Ser primo relativamente é a mesma coisa que dizer que L e Φ de N são primos entre si, né? Uma forma abreviada de dizer isso. Aí, se calcula o universo multiplicativo módulo Φ N de L desse número inteiro pequeno e ímpar. Lembrando que módulo Φ N é uma aritmética periódica. Quando chega a Φ N volta ao início. É como aquela adição módulo 2. aqui é um inverso multiplicativo, aqui não é uma adição, é uma multiplicação, mas que segue a mesma lógica, o módulo Φ de L. E se cria, então, a chave pública em RSA. Vai ser um par E N e a chave secreta ou chave privada vai ser outro par de N. Então, aqui é a descrição do processo de encriptação. como é que se faz isso? Também não vai entrar em detalhes, quem se bem interessado em detalhes lê o texto. Tem vários resultados matemáticos fortes que apoiam o teorema de Euler, teste de primalidade de Fermin, que é para garantir que o número é crime mesmo. E as possibilidades disso não dão certo. Em geral, se supõe que seguindo todas essas regras, a criptografia funcione bem. Agora, qual é a eficiência do RSA? A implementação do RSA? Há duas questões fundamentais. A primeira é a geração de chaves públicas e privadas para o cripto sistema. Como são números primos muito grandes, se isso não for feito rapidamente, o RSA não vai ser muito apropriado para fazer isso. principal gargalo é a geração dos números primos PQ. A maneira como isso é atacado para se resolver é selecionar aleatoriamente o número do comprimento que se deseja, no caso 248. Em seguida, aplicar um teste de primalidade para determinar se o número é de fato primo. e atestas rápidas de primalidade, que podem ser usados para determinar se o número é primo usando aproximadamente operações da ordem de L elevada a 3, onde L é o tamanho desejado da chave criptográfica. No caso, 2048, 2048 ao cubo. se o número for encontrado com sendo composto, não é primo, então se repete o procedimento até que se encontre o número primo. Assim por diante, isso tem muito a ver com a teoria dos números. A segunda questão da implementação da RSA é a eficiência das transformações de criptografia e descriptografia ou decriptografia. As duas formas são aceitas. Estas são realizadas por exponenciação modular. Eu já falei na outra aula, que além da adição modular, de velado Euler, também existe a exponenciação modular. E a exponenciação modular pode ser feita de forma inciente usando operações também da ordem de L3, no máximo em 3, onde L é o tamanho da chave. Assim, todas as operações necessárias para usar o cripto sistema SA podem ser feitas muito rapidamente em computador clássico. Na prática, uma capacidade computacional modesta pode facilmente lidar com chaves de alguns milhares de bits de comprimento. Agora eu vou apresentar ao vivo, usando esse software OpenSSL, você pode baixar da internet, instalar no seu computador, no seu desktop, no seu notebook, que é o meu caso, e você cria a título de experiência, uma chave pública, uma chave privada, bastando digitar certos comandos muito semelhantes aos comandos do Linux, mas apropriados exatamente para esse software OpenSSL. Esses resultados são mostrados na tela em formato BASE 64. PEN é a abreviação de Private Enhanced Mail. Esse formato usa octetos e sextetos de bits como bytes. Os bytes não são de tamanho fixo, ou são octetos ou são sextetos. A chave pública é exibida como módulos ou também chamam de N. Esse esquema BASE 64 também é amplamente usado para codificar anexos de texto e e-mails, além dessa aplicação. Um exemplo, o formato original SMTP, que a gente conhece da internet. O projeto dele original foi feito com septetos, ou seja, bytes de 7 bits, que causa uma sobrecarga de 36% na transmissão do texto e mais 3% nas quebres de linhas inseridas. Ou seja, 36% de overhead nas comunicações no geral, quando você usa o formato original SMTP, que é uma taxa de espera muito grande. Então, eu vou mostrar agora, ao vivo, a criação das chaves públicas e privadas do RSA, usando aquele software OpenSSL. SSL. Eu já deixei aberto aqui, com a linha de comando que gera essa chave. Vou dar Enter, e deu erro. Não sei até porquê. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu reeditar. para o primeiro um para o primeiro em 2019, o segundo que tem um E aí Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Tinha um espaço ali no início. Vamos ver. Pronto, gerou. Gerou. Agora vamos escrever a chave privada. Tinha um espaço ali no início. Tinha um espaço ali no início. Não tem faltado nenhum carácter, nenhum espaço estranho. Escreveu. Escreveu a chave RCA. Agora vamos ver essas chaves. Evidentemente, a gente não vai entender nada, porque elas estão criptografadas. Mas só para dar uma ideia de como você pode criar a sua própria chave RCA no seu próprio computador. E vocês estão vendo que é uma coisa rapidíssima. Vamos, então, visualizar essas chaves. A gente entrou com o comando aqui. Ele gerou uma chave de 1.024 bits, não em 2048. Ele foi mais modesto. O que é o padrão atual? Utilizado nesse software. Módulos é a chave pública. Essa é a chave pública. Esse é o expoente daquela exponenciação modular que a gente viu. Esse é o expoente da chave privada. Esses são os dois números primos que são usados na criptografia da encriptação que gera a chave privada. E, finalmente, essa é a chave privada. Vocês veem que a chave privada, pelo menos aparentemente, é bem maior do que a chave pública. E ela é o produto desses dois números primos aqui. E, finalmente, essa é a chave privada. Claro que eles estão no formato específico, aquele formato que eu mostrei antes. Private enhanced mail. Mas isso é só para mostrar como é fácil hoje, não é? É claro que você tem que instalar esse software, OpenSSL, mas isso é imediato. Entrando na Wikipedia, OpenSSL, você acessa a página principal deles, você baixa o instalador, instala no seu computador, e ele abre essa tela aqui. que tem helps, inclusive, os helps são absolutamente ininteligíveis, mas é melhor do que imprimir o manual desse negócio. O melhor é aprender a usar direito. Então, eis uma chave RSA privada, gerada aqui, ao vivo, na frente de todo mundo que está assistindo a esse curso e que assistirá a esse curso. Certo? Então, vamos retornar ao nosso texto. Um exemplo concreto de encriptação e decriptação com a RSA. Evidentemente, os números primos escolhidos são muito pequenos, não são aquelas barbaridades que a gente acabou de ver. Mas a lógica é exatamente a mesma. Então, a gente escolhe o P igual a 61, o Q igual a 53, e o N é o produto de PQ. Aí se calcula essa função de Carmichael totiente do produto. E vai resultar, esse lâmide aqui vai resultar nesse número. Agora a gente escolhe qualquer número é entre 1 e 680, que seja prima entre 5 e 680. Então, vamos escolher o 17, que não é o divisor de 680. agora a gente calcula o inverso multiplicativo modular desse número E. Modular com o modo lâmida de N, que é esse valor aqui. Então, a gente vai ter o D igual a 413. porque 17 vezes 413 módulo 780 é igual a 1. Então, isso é um inverso multiplicativo modular. Multiplicou, módulo 780 e teve a unidade. Fez o papel do inverso. de 17 com esse módulo 780. Então, a chave pública ela vai ter esses parâmetros. A chave privada vai usar o 413. A pública usa o 17. Então, a função de descriptografia ou decriptografia vai ter essas duas expressões aqui. E esses cálculos podem ser calculados de forma eficiente usando o algoritmo do quadrado e a multiplicação para a exponenciação modular. situações da vida em real os primos selecionados seriam muito maiores evidentemente como a gente acabou de ver. Mas é um exemplo didático não muito fácil de ser entendido porque envolve a teoria dos números de exponenciação modular, inverso multiplicativo modular, etc. Mas o importante é saber o seguinte. A lógica funciona. A lógica funciona. Eu vou falar rapidamente agora em outro sistema de criptografia diferente da RSA. É um sistema clássico também. É a criptografia de curva elíptica. O RSA usa dois números primos. Mas a gente acabou de ver. A criptografia de curva elíptica usa um número primo e um valor da curva elíptica interceptado de acordo com parâmetros que o usuário define, que o algoritmo define. Essa criptografia de curva elíptica é que o WhatsApp utiliza. O motivo simples é que as chaves são as curtas, o WhatsApp é utilizado principalmente em celulares e a eficiência e a eficácia é a mesma do RSA. Esse é um exemplo de curva elíptica. A gente vai ver que uma reta não vertical corta essa curva no mínimo em dois pontos. Os ramos aqui se estendem até infinito. e um desses pontos pode ser usado juntamente com o número primo definido pelo algoritmo para criptografar uma mensagem. Então, a decriptação de um sistema de criptografia em curva elíptica é muito difícil. simplesmente porque os pontos aqui são contínuos. Número primo é o número inteiro, mas um ponto sobre essa curva é um número real. é um número real. Uma equação geral que define uma curva elíptica é essa equação aqui. E são dois iguais a x3 mais a x mais b. Isso de forma geral. E aqui é uma comparação entre o comprimento da chave RSA, em bits, com o comprimento da chave de curva elíptica. Uma chave de 1024, no RSA, corresponde a uma chave de 160 bits. Na criptografia de curva elíptica. Uma chave de 2048, no RSA, corresponde a uma chave de 224. Uma chave de 15.360 bits, no RSA, corresponde a uma chave de 521. Na criptografia de curva elíptica. Evidentemente, essa relação não é linear. Porque a curva elíptica não é linear. É uma curva de terceiro grau. Com pontos contínuos. Com variáveis contínuas. Variáveis contínuas. Mas é uma comparação interessante para mostrar por que o WhatsApp dá preferência a uma criptografia de curva elíptica. Simplesmente, porque ocupa menos espaço. Ocupa menos memória. Em particular, no caso do WhatsApp, no caso específico, a curva que é usada tem um nome. É a QV25519. É uma curva elíptica que oferece 128 bits de segurança. Ou 256 bits de tamanho. É uma das curvas elípticas de criptografia de curva elíptica mais rápida. E, ao mesmo tempo, ela é livre. Ela não é coberta por nenhuma patente. A implementação da curva 25519 é um software de domínio público. Diferentemente da RSA, que tem patentes. Se bem que a patente já terminou. Ela é de 1977. Mas, de qualquer forma, essa curva 25519 é essa que é a expressão algébrica. É essa que corresponde a uma curva de Montgomery. Sobre o campo de números primos definidos. Daí vem a explicação do nome. Esse campo de números primos é definido por esse número primo. 2 elevado a 255 menos 19. E usa como ponto base x igual a 9. Porque esse ponto gera um subgrupo cíclico. A gente já viu que, como as adições e exponenciações são modulares, tudo funciona em termos de períodos, em termos de ciclos. Então, esse ponto gera um subgrupo cíclico, cuja ordem é essa belezinha aqui, esse número primo, muito interessante aqui. Esse número primo é divisível por 8. 2 a 3. Esse subgrupo, que esse número primo gera. Se você multiplicar 2 a 3 por 2, 5, 2, dá 2, 5, 5. Não explica, mas é uma tentativa de entender o que isso quer dizer. Mas esse fato quer dizer que esse subgrupo tem um oitavo dos elementos do grupo da curva elíptica utilizada, essa curva de Montgomery. E está sendo mostrada aqui, reduzindo aqueles coeficientes ali, escalonando, até para que caibam num gráfico assim mostrado, essa curva aqui é dada, corresponde a essa equação algébrica. Notem que é uma curva com dois ramos separados, diferentemente daquela que a gente mostrou genericamente. A curva de Montgomery tem um ramo fechado e tem um ramo aberto e se estende até infinito, acima e abaixo. E o WhatsApp utiliza, desde 2015, essa encriptação ponta a ponta. Em inglês, a sigla é essa. End-to-end encryption. Eles gostam de abreviar o 2 com 2. e usam essa curva 255-19 para gerar as chaves criptográficas por usuário, por sessão e por mensagem. E, como a gente sabe, em 2014, o Facebook comprou o WhatsApp. O WhatsApp foi criado inicialmente por ex-funcionários do Yahoo que quiseram abrir a sua própria empresa. A empresa deu certo, o Facebook comprou a peso de ouro e comprou todos os dados dos usuários do WhatsApp também. Uma coisa discutível, uma coisa que não seria muito ética. E ver a data que deu. Dessas fake news todas as que a gente vem enfrentando desde 2016, 2015. Em 2016, por exemplo, se estimava um volume médio de mensagens diárias no WhatsApp com 1 bilhão de usuários enviando 32 bilhões de mensagens. Está registrado aqui nesse documento. E, o segredo da transmissão no WhatsApp, esse end-to-end encryption, é baseado no protocolo, protocolo de sinal, que usa os seguintes tipos de chaves. Não é uma coisa única, não é? Uma coisa simplória nem simples. Em primeiro lugar, há um par de chaves de identidade. um par de chaves que houve 25519 de longo prazo e é gerado no momento da instalação do software. Quando você instala o WhatsApp no seu celular, esse par de chaves é gerado para todas aquelas operações que vieram ser feitas assimetivamente a partir dessa instalação do WhatsApp. Em segundo lugar, uma pré-chave que, na verdade, é um par de chaves que houve 25519 de médio prazo. E, finalmente, são chaves pré-chaves pré-chave assinada porque você já tem o software instalado, então é como se fosse a sua assinatura, mas são chaves a médio prazo. E as chaves pré-chaves, quer dizer, a um nível mais baixo do que essa daqui, só se usa uma vez porque elas são geradas a cada mensagem. Cada mensagem que você envia pelo WhatsApp é criptografada por uma chave que é gerada real-time, é gerada na hora em que você envia a mensagem. Então, é um sistema de criptografia bastante sofisticado usando a curva elíptica 25519 e a gente já viu que usa chaves muito mais curtas que a RSA que foi, na verdade, 77 quando ela foi definida, era para ser usada em computadores de grande porte. Não existia mil computadores ainda. Mil vezes o Stephen Jobs e o Stephen Jobs ainda estavam bolando como fazia. Mas em tempo de celular a criptografia de curva elíptica realmente é o que está digamos assim, é o que está bombando. É o que o WhatsApp usa. E a gente vê pelo volume de mensagens essa estimativa de 2016, cinco anos atrás. Hoje em dia isso deve ter dobrado e continua a ser uma encriptação segura. Só para dar um exemplo de que a criptografia clássica ela tem os seus segredos, ela tem os seus atrativos também. Mas é clássica, é uma história. Não estamos falando de computação clássica. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar da criptografia quântica especificamente. Obrigada. e aí a gente vai falar